do Estado e no momento exercendo uma função executiva, a gente tem a oportunidade de aproximar exatamente e mostrar que a distância não será capaz de separar o Brasil de Portugal ou a Paraíba de Portugal. Mais do que nunca, por aquilo que foi dito, Portugal tem a mesma língua, nós temos a mesma origem, a cultura é praticamente igual e a nossa história está umbilicalmente ligada. Então, mais do que nunca, nós precisamos de que Portugal seja a nossa porta de entrada exatamente na Europa. Portugal vive um momento muito feliz hoje. Quem foi a Portugal sabe da potência econômica que Portugal é hoje para a Europa e, acima de tudo, temos muito o que aprender com todos vocês portugueses, a forma do turismo como vocês praticam exatamente lá. Guti sabe disso, mais do que nunca, do que o seguinte, Portugal tem 9 a 10 milhões de habitantes e sabe quantos turistas Portugal recebe por ano? 21 milhões de turistas. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes e recebemos apenas 6 milhões de turistas por ano. Então, nós temos muito o que aprender com eles para saber como é que eles conseguem conquistar tantos estrangeiros para visitar exatamente um país. Então, eu acho que hoje a gente sabe mais do que nunca, Antônio, através da mesa, através da gastronomia, através da conversa, do diálogo, mais do que nunca é importante essa demonstração de amizade entre Brasil e Portugal. E nós, paraibanos, estamos prontos para que vocês tragam os investimentos de vocês, para que a Paraíba possa ser também a porta de entrada de Portugal aqui no nosso país. Então, nós estamos muito mais próximos aqui de vocês, né? Praticamente 7 ou 8 horas de voo, nós estamos lá em Lisboa. Então, queremos dizer para vocês que o governo do estado da Paraíba, mais do que nunca, sabe da responsabilidade desse momento e que vocês hoje, a Paraíba é respeitada, graças a Deus, não só aqui no nosso país, mas até de forma em outros países. Por quê? Porque aqui cumpre com aquilo que está dito. Aqui se paga a quem teve a oportunidade de fornecer. Então, isso é muito importante nas relações comerciais. E essa relação comercial é o que nós estamos querendo fazer nesse momento. Representada aqui pela gastronomia e representada pelos empresários através de Paulo Nunes Almeida. Então, sejam todos bem-vindos aqui. Amanhã, haveremos de fazer um pequeno tour aqui com eles. Vamos mostrar o Centro de Convenções, vamos mostrar o polo turístico aqui também para eles. Como mostrava que eles chegando em Portugal, possa dizer, eu vim a Paraíba, gostei e quero investir lá. Obrigado a todos vocês, um grande abraço e obrigado pela participação.